E olha só que nós encontramos uma carioca, a Eliette, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Está gostando da festa? Gostou, prazer, a primeira vez que eu vim aqui em Piauí, a prazer da festa, Samba do Rio. Pois dá uma olhadinha pras pessoas que estão em casa, que estão vendo, maravilhosa. E essa produção é carioca, Piauí, como é? Não, nasci do Rio, nove anos. E esse chiado, às vezes, não atrapalha as coisas? Não, achei a gente mesmo, caramba. A gente quer dar um do seu gosto, né? O que você acha do ecossistema? Gostei, a presença, aqui dá uma presença, a primeira vez. Aqui em Piauí, a Piauí dá parabéns. E o ecossistema está verde, azul, está como? Ah, tudo bem, está tudo ótimo. Custou a vida, a presença está vindo amanhã, a primeira vez, ainda aqui no Curubi. Então faz o seguinte, então dá uma requebrada pra mostrar que você é uma carioca. Suquérrima, olha, olha como ela samba, olha o detalhe da mão dela. Uh!